E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, mano, eu tô aqui ó, de xijotão. Galera, é sério, nesse negócio de ter trocado de moto, de ter comprado a MT-09, eu acabei desaprendendo a dar uns graus de xijota. E eu confesso pra vocês, eu preciso voltar e terminar com minha moto, então hoje eu vou fazer um treino de grau com ela, eu vou sair daqui de casa e vou treinar alguns graus com ela, vamos ver se a gente ainda consegue empinar igual antes, a gente não tá conseguindo empinar igual antes, então eu preciso treinar. Bom, vamos sair daqui de casa agora, vamos pegar um xijotão e vamos treinar uns graus muito loucos, vamos ver se a gente volta a empinar igual antes. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, moleque, tô muito de boa, porque olha aqui ó, estamos de xijotão, tá ligado? E hoje eu quero fazer um vídeo treinando uns graus de xijota, vocês viram aí nos vídeos que galera, com a MT-09 eu desaprendi a dar um grau de xijota, tá ligado? Eu tô muito ruim no grau de xijota, eu confesso, tá ligado? Olha isso, eu me empinava muito desse jeito, tá ligado? Ih, a gente precisa treinar esse negócio, tá ligado? A gente precisa ficar bom no grau, tá ligado? Deixa eu dar uma esticadinha aqui pra moto, não ó. Sabia que eu tô, a moto sabia que eu tô na maldade, vai lá, né? E hoje nós não tá pra brincadeira não, xijotão, hoje você vai esguer lá, fia. É treinar um grau de xijota, por quê? Porque nós temos que ficar bom nesse negócio, mano. De repente nós arrumamos até uma moto pro grau aí, presta de algum amigo, nossa, sei lá. Mas nós vamos aprender a dar um grau de xijotão de novo, melhor do que a gente mandava antes. Escreve o que eu tô falando, melhor do que a gente mandava antes, hein? Pra isso, eu preciso da ajuda de vocês pra gente continuar treinando aqui no grau aqui, trazendo uns vídeos também, né, pro canal. Então já vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo, 100 mil likes. Galera, é muito difícil pegar 100 mil likes no motovlog. Então, cara, hein, muda no like, manda o vídeo pro seu amigo aí, que o negócio aqui tá pancada. E lembrando que a moto nova logo, logo tá chegando, tá ligado? A MT-09 tá vendida, só tá faltando o comprador buscar e pagar, né? Mas tá praticamente vendida. Então, meu amigo, o negócio vai ficar top, tá ligado? Vai ficar top. A viatura tá coisando aqui atrás, você quer passar? Vamos ver. Passou a fincada, hein, mano? Deve tá atrás de alguma operação aí. Liberar a passagem da polícia, né, mano? Os caras tão indo que tão indo lá. E vai que vai, canil, ó, choque, hein? Respeita a choque, rapaziada. O choque, o bagulho é pancada. Pancadão, né? Graças a Deus tem esses caras aí pra proteger a gente, senão lá tava pego. Ih, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra frente, tá ligado? Vamos pra outro lugar. Que aqui não vai dar, não. Vocês viram que... Vocês viram que aqui tá movimentado, tá ligado? Então aqui não vai dar pra treinar o grau. Deixa eu dar uma apertadinha aqui nesse amortecedor de direção aqui. Vamos ver o XJ. Vamos ver o XJ. Vamos ver. Vamos ver se o XJ tá afiado ainda, hein, rapaziada? E aí, olha que o XJ tá, hein, tio. Você é louco, XJ. Tá demais ainda, hein. Negócio, mano, fazia tempo que não dá uma... Uma chamada bruta na XJ, tá ligado? Por isso que eu vou fazer até um vídeo treinando o grau com ela. Olha isso. E aí, olha que... Nessa! Firme, forte, com um prego na areia, o XJ continua. Cê é doido, Cachoro! XJ, então vai que vai, né, hein? Meu Deus! Vai voar, trem. Negócio que vai voar, parceiro. Cê é louco! Nossa! Eita, pega! Como é que vai pegar 200 aqui, ó? Ai! Eita, tem pouco! XJ, não, XJ, vai com calma, pia! Meu Deus do céu, achei que tinha voado tudo no bolso. Achei que tinha voado tudo no bolso. Não, tá aqui. Isso aqui tem que tomar cuidado aqui, ó. Porque aqui, ó, lombada louca, mano. Uma lombada esquisita pra caramba ali. Ai, ai, ai. E pra dar uma treina de grau, eu preciso ir num lugar que dá pra fazer isso. Tem uma ruazinha que um dia eu fui lá fazer um vídeo com o carro, lembra? Então, vamos pegar e vamos lá nesse lugar aí. Vamos nesse lugar aí que eu tô falando. Cês vão ver, cês vão curtir. E lá vai dar pra gente pegar e treinar o grau de XJ. Certe! Quer ver, ó? Vou dar uma puxada aqui, ó. Quer dizer que eu não tô bom igual a ontem, ó. Ó, já puxei errado, tá ligado? Tô puxando a moto muito rápido. Eu tô acostumado com a MT. Acostumei com a MT, né? A MT ela empina a 150, tá ligado? Por hora. 150 por hora, cê faz isso aqui de MT, cê vira pra trás, tá ligado? E acaba acostumando, né, mano? E a XJ não tem essa pegada. A XJ tem uma pegada, assim, mais pesadona. A XJ é mais pesada, né, que a MT, na verdade. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos acelerando aqui. Dá uma esticadinha aqui, ó. Que aqui é gostoso de esticar. A montinha vai esguelar. Cês vai ver. Cês vai ver. Ó, ó, ó. Arisca, tá? Ó. Ó. Vixe, papai. E o negócio vem até cortando, ó. É, pê. Cê é louco, hein, mano? Bom, rapaziada. Chegamos aqui no lugar que eu falei. E agora a gente precisa pegar as manhas de novo da XJ. Uma coisa que eu tava pensando aqui. Eu acho que eu acabei perdendo um pouco do sentido da rotação do motor. Então, eu acho que é isso que eu vou ter que treinar hoje pra melhorar o grau. Bom, vamos começar a dar um rolê aqui. E vamos ver se a gente vai mandar bem no grau de XJ6. Vamos ver se a gente vai conseguir aprender a empinar de volta. E bom, é só ver esse negócio aqui que cê vai conseguir. Ó, cês tão vendo que já apareceu um TT ali, tá ligado? Deve tá querendo tirar um pega com a XJ. Mas não aguenta o XJ não, não. Não aguenta o XJ não, não. Vamos pegar, vamos descer aqui, ó. Na chamada aqui, ó. Se liga. Opa, moleque. Aqui na segunda quase que subiu, hein. Vai tá pegando as manhas de novo aqui. Ela vai pegar as manhas, cês vai ver. Tem que puxar no 40 quilômetros. Não pode deixar subir muita velocidade, tá ligado? Ó. 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 Vai pegar as morais. Tá aqui em segundo. Tá em segundo o trem. Ai, caramba. Caramba. Meu Deus, eu desaprendi. Minha. Não precisa prender de volta, mano. Caramba, né? Ficou muito ruim no grau. Ó. Aqui a XJ já... Vamos ver se no acelerador eu consigo levantar ela. Meu Deus, eu consegui. O negócio corta muito, irmão. XJ esmerilha no corte. O negócio que faz barulho, XJ. XJ não tem... Igual não. O negócio berra mesmo. Vamos ver se aqui ainda consegue. Esse grau tem que sair. Tem que sair, ó. Já tá melhorando. Oh, oh, oh. Oh, quase, hein. Quase, quase, quase. Opa. Opa, filho. Sobe, cacete. Sobe, motinho. Vixe. Mano, tá quase, tá quase. Eu vou conseguir. Eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu vou voltar a empinar com a moto. Aí. Mano, é muito ruim não conseguir empinar com a XJ. Meu Deus, é muito ruim, mano. Tá complicado, tá complicado. Opa, pega. Que o negócio veio de uma vez. E eu tô com o pé no freio aqui, tá ligado? Se ela vir, eu consigo pisar no freio pro bagulho baixar. Mas, tipo... Não tá nem subindo. Tá difícil. Tá realmente difícil, mano. Tá muito difícil fazer isso. Igual eu tô falando pra vocês, mano. A moto parece que, tipo, tá muito mais pesada do que era antes. Eu acostumei com a moto de outro jeito. Por causa da MT. Porque se acelera a MT, você já... O negócio já tá empinando. Essa aqui não. A XJ, ela é mais pesada. Ela é mais calma, sabe? Vamos continuar aqui no treino. Porque a gente vai melhorar. A gente vai chamar esse negócio no grau, no bololô. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O que vai? Vai. Vai, só vai, ó. Opa, filha. Palma, palma aí, filha. Ela tá embalando demais, tadinha. Ela não pode embalar tanto, tá ligado? Meu Deus, não é possível. Um grau aqui eu tenho que acertar com a XJ, gente. Tô desaprendido. Tô desaprendido do negócio, mano. E aqui tá uns buracos ainda pra ajudar, ó. Vai, vai. Opa, filha. Vai, vai. Sobe, filho de Deus. Sobe. Oh, 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 oh. Meu. Bixe Maria. Mike, o que aconteceu com você, Mike? XJ, empina a XJ. Não faça isso comigo, XJ. É, duas puxadinhas aqui. A gente já melhorou, pelo menos, né? A moto não tava nem levantando. A moto não tava nem levantando. Realmente, o negócio tá pesado, né? Foi, foi. Opa. Foi quase, hein? Foi quase, hein, ó. Quase, quase. Quase, 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 quase. Vou descer até ali embaixo ali um pouquinho. Só pra nós tentar dar um grau aqui de subir nessa outra rua. XJ, um, XJ, um, XJ. Nós temos que voltar a empinar. Nem que nós faz a parte 2 desse vídeo, rapaziada. Nem que nós faz a parte 2, tá ligado? Mas nós vai ficar bom nesse negócio. Eu empinava, caramba. É, isso que é foda, mano. Você pega e fica um tempo sem andar com a sua moto, você desacostuma, tá ligado? Por isso que eu falo, rapaziada. Quando vocês compram uma moto nova, uma moto mais forte, vai com calma. Por quê? Porque você ainda não conhece a moto, mano. Tipo, com a MT é tão fácil empinar, rapaziada. Você pensa, quando eu peguei a MT, parecia que eu ia se matar com ela. Agora a XJ ficou pesada, por causa disso. Vou dar outra puxada. Ih, negócio, mano, não tá indo, velho. Tá complicado, tá difícil, tá ligado? Tá difícil, tá difícil. XJ, tá vindo uma caminhonete ali. Caminhonete ali, logo ali. Será que no acelerador vai? Vamos ver se no acelerador... Pelo menos no acelerador foi. Opa, quase, hein? Até a segunda aqui no ar foi. Mas tá conseguindo fazer o mais difícil, que é trocar de marcha no grau, tá ligado? É mais difícil do que empinar a moto, eu acho, trocar de marcha no grau. Opa, 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 hein? Opa, opa, opa. Loucura, papai. Ai, ai, ai. Bom, eu vou fazer o seguinte, peraí. Vamos treinar aqui só no acelerador? Vamos ver se eu vou conseguir, porque, mano, na embreagem vocês viram que a moto tá pesadona, tá ligado? Vai ter que ser no acelerador, trocar de marcha pra depois a gente pegar as manhas da segunda de volta. Mas eu já melhorei muito, porque eu não tava conseguindo empinar nem no acelerador e nem na embreagem. Bom, vamos continuar aqui aos treinos do grau de X-Jatão, mano. O X-Jatão, o negócio é chavoso. Vraule, neném. Vamos por aqui, ó. Fazer uma chamadinha bem ali perto da câmera. Não é só no acelerador. Um quero, quero ali. Quero, quero. Oi, quero, quero. Olha aqui que buraqueiro, irmão. Resistiu que eu engatei a segunda, o negócio foi louco. Estamos aprendendo de volta, estamos aprendendo de volta, hein? Estamos aprendendo, vai ficar bom nesse negócio. Vocês vão ver. Vixe, Maria. Foi quase, cara. Meio difícil, hein? O nosso acelerador, ela vem. Aí, 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 aí. Quase, quase, quase. Bom, vocês viram o jeito que tá sendo o treino aqui, galera. Tá difícil voltar a aprender a empinar com a X-Jatão. Mas já melhorou muito, muito, muito mesmo porque eu não tava conseguindo nem levantar a moto, igual eu falei pra vocês. Realmente, depois que você para um tempo de andar com a moto, você desacostuma com ela e você não consegue andar igual você andava antes. É preciso voltar a andar com ela pra você se acostumar novamente com a pegada da moto, né? O torque, a velocidade, a potência e tudo. E, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que eu tô postando vídeo novo aqui no canal todo dia, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito com o sininho ativado. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis.